Olá, queridos alunos da EJA. Estamos aqui mais uma vez para dar início às nossas aulas. Já recomeçamos na semana passada com algumas aulas e hoje a gente vai dar seguimento. Vou apresentar para vocês a nossa aula que será de geografia. As professoras multiplicadoras que trabalharam nesse projeto, nessa semana de planejamento de aulas, foi a professora Keza Nogueira, Duvana Galvão e Nádia Lopes. Para começar, eu convido vocês a refletirem sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje. E aí, reflitam sobre essa mensagem que diz que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, não é isso? Então, estamos juntos, conectados, vocês de lá e nós de cá, para que a gente possa ter um ano de sucesso, que a gente possa recuperar a nossa jornada escolar. Então, se una a nós para a gente poder fazer um bom trabalho. E hoje, a gente vai falar sobre identidade. Eu quero saber de vocês se vocês já pensaram, se já pararam para pensar quem é você, o que você gosta, o que você não gosta de você, o que você gosta de fazer. Você conhece a sua história? Quantos anos você tem? Pare para pensar como é que você se relaciona com o outro? Porque nós não somos nada sem o outro. Nós precisamos estar interligado com o outro, mas precisamos conhecer a nossa história, as nossas origens, a nossa formação humana. Então, a gente precisa conhecer um pouco sobre nós, conhecer nossas individualidades, nossas particularidades, os pontos negativos, o que é que nós temos de bom? Parem e reflitam. O que é que há de positivo em você? O que é que há de negativo que é preciso mudar para que a gente se relacione com o outro de forma mais tranquila, de forma mais harmoniosa e de forma mais feliz? Então, meu convite é para vocês pararem um pouco hoje e pensarem sobre você, a sua história e a sua individualidade. Além disso, eu quero que vocês pensem também quem é você nos diversos ambientes onde vocês estão. porque nós estamos em várias comunidades. Nós temos relações com a nossa família, nós temos relações na igreja, quem frequenta a igreja ou outro tipo de espaço, na escola, para os estudantes, no nível médio, no nível superior. Então, dentro desses espaços sociais, quem é você? Você costuma ter uma personalidade diferente nesses espaços? Como sou eu, na minha família? Eu tenho a mesma relação que eu tenho com os meus amigos? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Por que a gente costuma ter uma relação com os amigos de uma forma, com a família de outro, na igreja, nos tempos ou em qualquer local que você exerça sua fé de outra forma? Vamos parar um pouco para pensar sobre isso? Vamos pensar sobre quem nós estamos sendo nesses ambientes sociais? Se a forma com que eu me relaciono com o outro de fora da nossa casa, se ela é a mesma relação que a gente tem dentro de casa? E nisso a gente começa a construir o nosso eu. Quem é essa pessoa que está lá dentro da família? Quem é essa pessoa que está nos diversos espaços sociais? Nós, como seres humanos, nós precisamos ter as relações fortalecidas em vários ambientes. E a personalidade que nós temos nos ambientes, elas não devem diferir em relação à nossa personalidade, ao nosso caráter, os nossos valores, o que nós levamos para esses locais. Será que o que eu coloco como prioridade na minha vida eu utilizo no meu dia a dia? Será que as aprendizagens que eu tenho na escola, na família, que é a base de toda a comunidade, será que esses valores que nós aprendemos nos diversos ambientes a gente consegue transpor para o nosso dia a dia? Será que a gente consegue ouvir e entender que tem que ser dessa forma as nossas atitudes, os nossos valores, a nossa ética? Será que eu consigo passar do discurso para a prática? Então eu convido vocês, alunos da EJA, para pensar sobre isso, sobre nós, nesse dia de hoje. Convido vocês a refletirem sobre quem é vocês. Vocês têm personalidade diferente nos ambientes diferentes? Os valores, eles são perpetuados em todos os locais. Pensando sobre isso, eu chamo vocês a pensarem sobre o que é comunidade. O que é comunidade? O que é que une uma comunidade? O que é que nos faz ser comunidade? Quando nós nascemos, a gente vai pertencer a uma família. Quando a gente nasce, naturalmente, a gente precisa dessa relação do cuidado da nossa família. Então, a criança, ela não tem a independência de se cuidar. A gente recebe uma família. Essa é a nossa primeira comunidade. Essa comunidade, ela vai nos ensinar os valores, a nossa base vai nos alimentar, vai nos nutrir, não só de alimento, mas ela vai nos preparar para a vida. Então, vamos pensar sobre o que é comunidade. Qual é o sentido? Qual é a comunidade que você faz parte? É do seu bairro? É da sua escola? Qual a comunidade que você está inserido? Comunidade, a gente pode dizer que é um grupo de pessoas que estão unidos em um propósito, em um objetivo. Por exemplo, a gente pode falar da comunidade do futebol. Quantos de vocês não jogam aquela pelada no domingo? Então, a gente pode dizer que esse grupo de pessoas que estão jogando é uma comunidade, faz parte de uma comunidade. Não é? A gente pode dizer que as pessoas que estão dentro do ambiente escolar, elas fazem parte de uma comunidade. Qual é o objetivo dessa comunidade escolar? Qual é o objetivo da comunidade do futebol? Os objetivos dessa diversidade de comunidades a qual nós fazemos parte, é o mesmo? Ou cada uma tem uma função? E se cada uma tem uma função, como é que eu me comporto diante dessa comunidade? Como é PRONAD, já dentro da escola? Como é PRONAD, já dentro da comunidade dos amigos? Como eu sou dentro de cada grupo que está em torno de mim, com um objetivo comum? Então, cada espaço que eu ocupo, ele tem um determinado objetivo. A gente se une, acreditando que pensamos similares, senão a gente não estava naquela comunidade. Eu não vou estar num grupo de futebol se eu não gosto de futebol. Então, a comunidade se define como um grupo de pessoas que estão com um pensamento comum. Eu não vou estar num grupo político se eu não acredito. A gente parte desse pressuposto. Porque a gente está naquela comunidade porque a gente acredita nos objetivos da comunidade. Então, um grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Vamos conhecer um pouco dos tipos de comunidade que eu já vinha falando também com vocês e a gente pode pensar um pouco sobre elas, né? A comunidade escolar, que a gente vai ou deveria ir com o objetivo de aprender, de trocar, de se comunicar, né? Então, é um espaço de aprendizagem onde a gente, além de aprender conteúdos, a gente vai aprender a conviver com o outro, a respeitar o outro. Então, aquele grupo de alunos, aquele grupo de professores a qual fazem parte dessa comunidade, eles têm um objetivo. Então, como deve ser a minha conduta? Como eu devo me comportar nessa minha comunidade escolar? Temos também as comunidades religiosas. E aí, cada um também tem a sua comunidade religiosa. Não importa a religião. Essa comunidade religiosa a qual eu estou falando, ela é a sua. não vou dizer nomes porque cada um tem uma fé. Então, essa fé, ela vai exercer em diversos tipos de comunidades religiosas. E tem aqueles grupos também que não acreditam e tem aquele grupo de comunidade dos que não têm. A nossa família, que é a nossa primeira comunidade, né? Aquela em que a gente cresce, se forma, forma nosso caráter com base naquilo que os nossos pais ensinam. Então, dentro dessa comunidade, a gente vai ter as nossas primeiras lições de vida. A gente vai ter frustrações, a gente vai ter aprendizagem, a gente vai aprender a ouvir, a respeitar o outro, né? E são essas lições da nossa família que a gente vai levar para as outras comunidades. O que a gente aprende na nossa família com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos primos, aquele aprendizagem a gente transpõe para os outros ambientes. Os amigos também são influenciadores da nossa personalidade, mas a gente está dentro de uma comunidade de amigos que a gente acredita que seja o melhor para nós, né? Então, a gente faz parte de comunidades que têm a ver com a nossa personalidade. E que a gente precisa buscar pertencer a esse local e contribuir com ele, né? Seja ele discutindo, seja ele argumentando, seja esse o objetivo, acrescentar ou aprender. Mas a gente precisa não fazer parte de uma comunidade só com um participante que não tenha atividade, que não seja ativo. A gente pertence a essas diversas comunidades e a gente precisa ter uma ação dentro dela. Qual a minha importância dentro da escola? Qual a minha importância dentro da família? Será que eu estou ali só por estar ou tenho um objetivo? Eu estou acrescentando para as pessoas? Então, vamos pensar sobre o nosso papel nos diversos locais por onde a gente circula na sociedade. Qual é a importância da minha vida naquele local? O que é que eu contribuo? Lá no meu posto de saúde, na comunidade do bairro, que tem postos de saúde, que tem pessoas ativas, que estão sempre em comunicação com as enfermeiras, com as assistentes sociais. A sua participação lá é só para dizer sim para tudo ou para ajudar? Olha, isso aqui não está bom. Vamos pensar. Vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Então, hoje a gente vai pensar sobre isso. Eu, a pessoa, eu, individual, estou dentro de comunidades coletivas. E dentro dessas comunidades coletivas, qual é o meu papel? É só enfeitar? Eu estou ali só por estar? Ou estou ali porque eu acredito na escola? Porque eu acredito na minha comunidade religiosa? Porque eu acredito na minha família? Porque eu acredito nos amigos, né? Então, pensem sobre isso. Nós não estamos na vida apenas para enfeitar. Nós precisamos ser ativos e fazer a diferença. Eu trouxe para vocês essa tirinha que é muito interessante de Arnaldinho, que ele diz o seguinte. A gente vai conversar sobre ele e discutir. Eu quero que vocês reflitam com atenção sobre esse diálogo que está sendo realizado. Perguntaram se a terra era nossa. E minha avó disse que não. Por isso expulsaram a gente. Disse, ó, esse menininho. Aí ele respondeu. Aquela terra nunca foi nossa. Nós que somos da terra. Então, esse diálogo nos traz uma visão dos índios sobre a terra. Que às vezes difere da nossa visão sobre a terra. O que é que ele quis colocar? Quando perguntaram para a avó dele, né? Se a terra era deles. Ele disse que não. A terra não é deles. Mas eles sim são da terra. Eles pertencem à terra. Então, essa visão dos índios é muito interessante. Porque eles se fazem pertencentes à terra. Então, eu não vejo a terra. Falando de planeta, de comunidades também. Eu não vejo essa terra, esse planeta, essas comunidades como indissociadas de mim. Elas não estão separadas. Não é um mundo paralelo. A gente está dentro de um planeta. E a gente precisa ter esse sentido de pertencimento. Eu preciso ter esse sentido de pertencimento à minha escola. O que é que eu estou fazendo na escola? Eu estou indo lá só para passar o tempo? Eu estou indo na escola apenas porque eu não tenho o que fazer em casa? É esse sentido? Eu não estou me importando com os problemas do meu bairro? Por quê? Qual o problema de você não se sentir pertencente àquele bairro? Aqueles problemas sociais? O que é que está acontecendo? Então, vamos parar para pensar sobre esse sentido, né? Que os nossos irmãos índios trazem. Quando ele diz que ele não... A terra não é dele. Não. Ele pertence àquela terra. Ele se coloca não como se a terra estivesse a serviço dele. O planeta, as pessoas, elas não estão ao nosso serviço. Nós precisamos juntos fazer a coletividade. Trabalhar juntos. Então, quando ele diz, ó, nós que somos da terra. Nós é que somos da nossa família. Nós somos da nossa comunidade. Nós somos daquela orientação religiosa que você acredita. Então, faça valer o seu sentido de vida. Não estejam na vida apenas como efeitos. Apenas pensando que as pessoas vão nos servir. Mas a gente também precisa fazer algo. Assim como o índio traz essa noção, esse sentido, né? De estar e de ser, né? Eu não estou em função da terra. Eu estou junto com ela, junto com o planeta. A terra não é que vai nos favorecer. Nós é que estamos e temos que cuidar dela. E aí, eu mostro para você esse sentido de meio ambiente. O que é que eu posso fazer pelo meio ambiente, né? O meio ambiente está a nosso favor ou nós precisamos cuidar dele? Aí, eu coloco esse exemplo para vocês, né? Quando a gente vai lá e come alguma coisa no meio da rua e, de repente, pega a embalagem e joga no chão. A terra que está a nosso serviço ou nós somos da terra? Será que aquele papel que eu estou jogando no chão, que é muito comum, inclusive nas escolas. E, às vezes, as pessoas falam, e até me entristece quando eu escuto as pessoas falando assim, Ah, mas para que existe o gari? O gari não é para limpar a minha sujeira. A sujeira que eu fiz de propósito. Sabe? Esse profissional precisa de respeito. Qual é o sentido que eu dou para a minha existência naquele local? A terra, ela é nossa empregada? A gente é empregado? A gente está a favor da terra ou a gente está caminhando junto com ela? Então, quando a gente joga um papel no chão, parece uma atitude boba, simples, né? Que não tem efeito, mas tem. Quando a gente joga o papel na rua, essa atitude, ela vai ter graves consequências ao meio ambiente. E aí, eu convido vocês a terem esse sentido de pertencimento que os índios têm. Sejam terra, não estejam só na terra. A terra, ela é todos nós. E quando a gente caminha juntos, a gente vai ter um ambiente, um meio ambiente, uma comunidade muito, muito, muito mais à frente. Uma comunidade muito mais atuante. Então, a gente tem que pertencer a esse planeta, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa cuidar desse meio ambiente, dessa comunidade, né? Vamos entender um pouco e ver algum sentido de coletividade que a gente pode ter e que a gente não pode ter ou que não deve, né? Porque poder, às vezes, a gente pode. Mas nem tudo que a gente pode, a gente deve fazer, né? Então, eu pergunto para vocês, né? Vamos refletir um pouco sobre os valores e atitudes do cotidiano. Aqui nós temos, eu coloquei para vocês, algumas atitudes que às vezes é comum, mas que não deveria ser, como por exemplo, ó, furar a fila. Naquela lotérica que a gente vai, que às vezes a gente está com pressa, e que a gente encontra um amigo que está lá na frente, aí a gente pede um favorzinho, né, para o amigo. E aí, amigo, toma aqui, toma aqui a minha conta, paga. Será que a gente deve fazer isso? O que vocês acham? Eu estou com pressa, tenho que resolver a minha vida. E as outras pessoas que estavam naquela fila a meia hora, a uma hora, elas não precisam? Elas não estão com pressa? Só você que está com pressa? Então, quando você faz isso, essa atitude está favorecendo o coletivo ou ela está desfavorecendo? Eu estou pensando em mim, né? Quando eu vou lá na feirinha do Tomba, que é muito comum, né? Eu falo no Tomba porque é uma feira que é visitada por várias pessoas da nossa cidade, né? Por vários outros bairros. E aí eu percebo que tem uma fila dupla. Mas é rapidinho porque eu tenho que pegar só a banana que está ali. É rapidinho porque eu tenho que pegar só a melancia que o feirante está me vendendo. E eu deixo as outras pessoas atrás esperando. Ou então eu paro para bater um papinho com um colega que apareceu, né? Então são atitudes que a gente faz, mas que a gente precisa parar e se colocar no lugar do outro. E as outras pessoas que estavam atrás de mim na fila há muito tempo. E os outros carros que tiveram que parar porque eu parei, né? É correto isso? Receber dinheiro em troca de favores. A gente vê muito, né? Ou conheço fulano de tal, me dai um dinheirinho que ela vai agilizar a sua marcação de exames. Ou me dai um dinheirinho que a gente pede ali aquela pessoa para agilizar a sua vida, resolver um problema. É mais rápido. Você não vai precisar pegar uma fila, fazer um processo mais demorado. A gente costuma fazer isso. Por que a gente faz isso? Quando a gente pensa nessas ações, nessas atitudes, a gente pensa em prol de um coletivo? Ou a gente pensa apenas em nós? E ai tem outro exemplo, né? Burlar as regras de trânsito. Que é muito comum. Ah, eu vou passar rapidinho aqui, né? O sinal tá vermelho, mas eu tenho que passar rápido porque já tava fechando o laranja. Né? Então quando a gente faz essas coisas, qual é o sentido que nós temos de nós, do outro, do coletivo, né? Estacionar na vaga da prioridade. Ah, eu vou estacionar aqui rapidinho só pra pegar aquele boleto que tá ali ou pra pagar aquele boleto que eu tô atrasada. Mas aquele local é seu? Aquele local foi pensado, foi lutado pra você? E no ônibus, quando você vê uma cadeira de prioridade, você senta sem ser prioridade? A cadeira da gestante, a cadeira do deficiente físico, a cadeira do idoso, né? E às vezes a gente tá, ah, mas eu tô tão cansado. Eu já ouvi pessoas falando, não, mas o idoso não tem nem muita coisa que fazer, ele fica só na rua passeando. O direito é dele. A gente não tem por que usufruir de um direito que não é nosso. Vamos lutar pelos nossos? Se não é nosso, a gente respeita e valida. Quando é nosso, a gente cobra. Quando precisa ter um direito, a gente tem que ajudar a fazer o direito. Mas a gente deve pegar um direito que é do outro, né? Vamos pensar, né? Prejudicar a colega de trabalho. Quando a gente pensa no sentido da coletividade, a gente pensa nisso. Pegar a vaga do outro, né? Então, vamos pensar. E outra atitude muito importante pra gente pensar é a venda do voto. Quando eu vendo meu voto, eu tô pensando no coletivo. Aquele candidato, ele merecia meu voto? Ele é o melhor pra aquela comunidade? Pra aquela cidade? Pra aquele bairro? Ele foi o melhor quando eu vendi meu voto? Quando eu vendi meu voto a troca de emprego? Quando eu vendi meu voto a troca de cimento? Quando eu vendi meu voto a troca de bloco? Seja básica. Será que essa atitude, ela é em pró do coletivo ou do individual? Convido a vocês pensarem sobre isso, né? A gente precisa pensar nos valores da nossa vida. E aí, eu trago um desafio da convivência humana. Qual é o desafio da nossa convivência humana? Apesar de toda a evolução do ser humano, inclusive a tecnológica, olha nós aqui, vocês de lá e eu de cá, né? Ainda a gente se depara com problemas básicos. A exclusão das pessoas. Quantas pessoas estão sem poder estudar? Quantas pessoas estão sem poder trabalhar? Quantas pessoas estão sem poder se alimentar? A violência. Vamos parar para pensar sobre a violência. Por que que ela existe? O que alimenta a violência? Por que que ela não acaba? A escravidão. Mas a escravidão, Pronádia, sim, a escravidão. Estamos em 2021, mas ainda tem pessoas, ainda existem pessoas com situações de escravidão. Vivendo em situações de escravidão, né? Fome. Preconceito. Por que que a gente tem preconceito com o outro? Por que que eu me sinto melhor do que o outro? Que faz a gente, enquanto ser humano, ser melhor do que o outro? Por que você, que tem uma pele de uma cor, é melhor do que a pele da cor do outro? Por que que a gente pensa desse jeito? Por que que a gente, às vezes, compactua com isso? Por que que a gente, às vezes, não compactua, mas se cala? Racismo, machismo. Por que os homens ainda se acham donos das mulheres? Por que? Por que que eles não entendem que a mulher, ela tem seus direitos? Por que que ainda há feminicídio? Por que que ainda tantas mulheres morrem? Então, a gente pensa em tantas coisas sobre a convivência humana, mas ainda há todos esses problemas. Corrupção. Por que que a gente ainda vive num mundo com tanta corrupção, né? Estou passando uma atividade pra vocês, pra gente pensar. A nossa aula de hoje foi pra mexer um pouquinho com vocês, pra gente pensar sobre as nossas atitudes, os nossos valores. Lembrem que você não é o único do mundo. O mundo é coletivo. E a gente tem que se fazer presente nas diversas comunidades. ajudando, não apenas esperando que tudo que há nas comunidades seja ao nosso favor. A gente precisa ajudar a construir uma humanidade melhor, tá? Então, vocês irão fazer essa atividade que eu estou propondo aqui. Que é refletir sobre a nossa aula, tudo que a gente conversou. Escolha um desses temas abordados. Violência contra a mulher, racismo, homofobia, fome, corrupção. Pense sobre tudo isso. Produza um texto ou então um vídeo mostrando como a gente pode solucionar esses problemas. O que é que você tem pra solucionar esse problema? O que é que você sugere pra gente melhorar o nosso planeta, o nosso mundo, a nossa convivência social, né? A gente precisa parar pra pensar sobre esse problema e pensar em solução também. O que é que eu, enquanto cidadã, estou fazendo pra melhorar esses problemas? Então, eu deixo essa atividade pra vocês. Peço que se cuidem. Se puder, fiquem em casa. Eu me despeço de vocês com essa frase que diz que nenhum homem é uma ilha completa em si mesma. Todo homem é um pedaço de continente, uma parte de terra firme. Então, sejam comunidade. Meu convite é pra que a gente pense na coletividade. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.